Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio? E Renato ataca novamente, você viu aí no título? Renato cometeu uma gafe, uma falha, uma situação, ele acusou um repórter de ter feito algo que não era aquele repórter que tinha feito, inclusive colocou algumas coisas sobre o trabalho do cara, mas não era aquele repórter e teve que no fim pedir desculpas. Detalhe, a situação foi tão constrangedora que o Grêmio postou no seu canal do YouTube a coletiva, só que cortou esta parte, porque ficou feio para o Renato. Mas o vídeo está aqui para provar, a imprensa fez o seu vídeo e vai mostrar exatamente o que aconteceu e qual foi a bronca. E depois, eu quero inclusive, porque tem a ver com a irritação do Pavão no último jogo, dar para vocês a explicação do porquê que a imprensa estava falando sobre o Pavão brabo e tudo mais e enfim, vamos lá, vamos ouvir. E começa com o repórter fazendo a pergunta, questionando o Renato, sobre o jogo ontem em Cariacica, não teve nada demais do que ele falou, mas enfim, para contextualizar, é o repórter César Fabres que faz a pergunta. Nesse jogo, Renato, que você adotou uma estratégia de colocar alguns jogadores que vinham ficando no banco de reservas, para rodar bastante o elenco, o que mais te incomodou? Eu vi que muitas vezes durante o jogo ali você gesticulava, você orientava, você perdia a paciência, voltava para o banco e depois ia novamente ali para a beira do gramado. Então, o que mais te incomodou nesse jogo de hoje? O que mais me incomodou foi o teu discurso no último jogo mentindo. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu sou um cara educado, estou bem tranquilo. Quando você é empresário, eu não falo nada, quando você é assessor de jogadores, eu não falo nada e quando você é jornalista, é a tua profissão. Então, se não mente mais como se mentiu da última vez, porque você falou na primeira entrevista, a primeira pergunta que você fez na última entrevista com o Pavão jogando a camisa no chão. Me mostra a imagem dele jogando a camisa no chão. Peraí, peraí, vamos lá. A primeira coisa é o Renato falando para o César Fabres sobre o fato dele ser jornalista, repórter, hoje ele trabalha na Rádio Imortal, que é uma rádio web que ele mesmo criou, uma rádio no YouTube, né, como a gente trabalha aqui, sobre o fato dele ser assessor de imprensa e empresário de jogadores. E sim, o César Fabres faz tudo isso, mas, diga-se de passagem, o Renato fala como se fosse uma grande revelação pública que ele estivesse fazendo e, claramente, ele quis fazer isso para desprestigiar o César Fabres, para descredibilizar o César Fabres, mas eu preciso fazer uma leitura aqui, trazer uma informação, que é o meu principal ponto neste canal. Nada é escondido. Qualquer pessoa que acompanha o Fabres nas redes sociais vê que ele está com jogadores e pessoas que ele ou faz assessoria de imprensa, que é uma coisa normal, nós somos jornalistas, jornalistas fazem assessoria de imprensa, eu não faço, mas fazem assessoria de imprensa e ou até jogadores mais não tão renomados que ele acaba fazendo e participando do assessoramento na carreira dessa pessoa. Então, assim, o Renato fala como se fosse uma situação escondida. Não é. Qualquer pessoa que vê a rede social do Fabres vê que ele fala publicamente. Mais do que isso, o César Fabres fez, a empresa dele, ele, o Cunrad, assessoria de imprensa da campanha do presidente Alberto Guerra. Foram eles os assessores de imprensa da campanha do presidente Alberto Guerra. Sim, o presidente Guerra sabe disso. Então, não é uma coisa assim, meu, é por baixo dos panos. Não. É público. E o César disse, eu sou gremista, vou ter uma rádio identificada com o Grêmio, tanto que ele sai da Rádio Grenal e faz esta situação, ele trabalha na Rádio Grenal, na SBT, na Esporte Interativo um pouco antes, e ele faz esse trabalho de acompanhar o Grêmio numa rádio que só fala sobre Grêmio, não fala sobre Inter, e também faz assessoria de imprensa de alguns profissionais, principalmente ouvido do interior e ou jogadores da base não tão badalados. E ele nunca escondeu isso. Então, o Renato fala como se fosse uma revelação bombástica. Não é. Todo mundo sabe, e não é nem nós da imprensa que sabemos. Qualquer pessoa que acompanha o Fábio sabe. Então, esse é o primeiro e mais fundamental ponto. Só que aí o Renato segue, e o repórter disse, não, peraí, não fui eu que falei do Pavão, não perguntei sobre o Pavão. Foi você? Você fez a primeira pergunta dessa forma? Olha que eu vou buscar a tua pergunta da última coletiva. Vai responder? Não é isso? Ó, daí o Fábio disse, quem respondeu, quem falou foi o Picão. Eu vou buscar a tua pergunta da última coletiva. Se não for você, desculpa. Mas eu vou buscar a pergunta que você fez da última entrevista. Tá bom. Tá bom. E quem foi, então? Foi você? Então, eu tô te pedindo desculpa por esse ato aí. Meu Deus! Gente! A assessoria! Alguém tinha que ter passado pro Renato, olha, não é esse repórter, é outro. Não é o César Fabris. É o Eduardo Picão. Se tu quer ficar bravo com o cara, gente... Caraca! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Era só ter dito... Os caras erraram o repórter. Erraram o repórter. A reivindicação do Renato tem um... Paita de um ponto pra ele ficar bravo. Mas não pode o repórter assim. Aí o Renato fica bravo porque o repórter falou sobre o Pavão ter saído bravo e citou camisa. Tá? Eu já explico esse ponto, mas vamos ouvir. Então agora você, eu te pergunto. Me mostra ele jogando a camisa no chão. Ele já tá com um picão. O Eduardo Picão, o repórter do canal do Bagé. Vocês querem respeito? Respeitem. Vocês querem respeito? Respeitem. Nós estamos aqui. Nós respondemos sempre as perguntas de vocês. Somos educados. E vocês têm que querer fazer onda. Inventar coisas. Se a próxima vez que vocês inventarem, eu não respondo mais nenhuma pergunta de vocês. Porque eu respondo qualquer pergunta de vocês. Agora, chegar e inventar uma situação é diferente. Bem diferente. Ou vocês são profissionais. Ou nós vamos deixar de ser profissionais. Você não quer profissionalismo do nosso lado? Cadê o profissionalismo do lado de vocês? Por que que você fez aquela pergunta? Você sabe por que que eu não te ataquei naquela pergunta? Porque eu não tinha certeza. Eu duvido que ele teria feito isso. Mas eu não tinha certeza. Depois da primeira coisa que fiz, eu fui correr atrás. Ele tava bravo com ele mesmo. Estou um copo d'água. Porque ele rodou as três situações de gol. Aí você vem me falar numa entrevista que ele jogou a camisa no chão. Não, não, não. Você falou o copo d'água e a camisa no chão. Eu vou buscar pergunta. Aí vai ser pior. Você já está pedindo desculpa. Então tá bom. Eu estou te desculpando. Mas não falo mais isso. Não falo mais isso. Porque senão nós vamos deixar de ser profissionais desse lado também. Irritado é uma coisa. Irritado ele ser com ele. Todo jogador sai irritado do campo quando eles vão fazer gol. Ele tava irritado porque ele dispersou duas, três, um por nada. Que é uma coisa normal. Agora você fala que ele jogou a camisa no chão. Bom, aí fica difícil, né? Da próxima coletiva. Então eu vou deixar você esperando daqui três horas. Eu não vou deixar. Eu não vou ser mais profissional também. Tá, pera. É esse ponto que eu queria ouvir, tá? O Renato disse assim. Eu vou deixar você esperando três horas. Não vou ser mais profissional. Bom, então o Renato aqui indiretamente assume que ele não foi profissional lá depois do Clássico Renal que ele não deu entrevista. Pelo menos não deu um pronunciamento. Não foi profissional com a imprensa. Ele indiretamente tá falando. E diga-se de passagem, o problema não foi viajar pro Rio. Naquele dia ele tinha um compromisso de um familiar que ele tinha que estar por perto e tá tudo certo. O problema jamais foi ter ido pro Rio. A questão é, claramente dava pro Renato, depois do Clássico Renal do Beira Rio perdido, ter gravado um vídeo explicando ou ter chegado pros repórter e dizendo vou fazer um pronunciamento um minuto, um minuto e meio, só vou explicar o jogo. Todo mundo iria entender. E o Renato ali não foi profissional e ele deve saber disso. Aliás, o presidente Guerra, na oportunidade, ficou bem decepcionado que ele não foi. O segundo ponto. O repórter errou aqui. E há um erro. Porque o repórter fala na entrevista, na pergunta, sobre olha, o Pavão tava irritado, ele saiu, chutou um copo d'água, tocou a camisa no chão e por que ele tá irritado? O detalhe, não era a camisa. Poucas pessoas viram. Eu sei que o Felipe Duarte, da Gaúcha, viu esse fato e sei que a repórter do Sport TV, e tomou proporção porque a repórter do Sport TV estava ao lado e viu a cena e relatou isso no ar. E aí todo mundo ficou assim, pô, então o Pavão saiu realmente muito brabo. E sim, isso aconteceu. Mas só pra explicar a situação, pra deixar claro, ela fala em colete, foi o colete que ele jogou, não foi a camisa, foi o colete que tu recebe, como quando tu chega, os caras te dão um colete pra tu vestir por cima e ele joga. Só que, por justiça, o Picão errou, ele falou camisa, tá certo, o Renato bater na camisa, mas ele não fala sobre desrespeito à camisa do Grêmio e tal, ele só passa por cima disso porque ele queria saber o porquê que ele estava brabo, qual era a questão. Ele não deu enfoque pra isso, não foi feita uma polêmica em cima, e eu tô dizendo aqui, o Picão errou, ele errou, tudo bem. Não deveria errar, não é tudo bem, não deveria errar, mas só também tem que olhar assim, ele não disse, olha só, o cara foi desrespeitoso com a camisa do Grêmio e tocou fora. Não, ele passou por isso, ele disse, olha, ele tocou uma camisa no chão e tal, 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 ele estava brabo, por que ele estava brabo? Só por isso. Se ele queria saber se ele estava brabo por ser substituído ou se estava brabo porque ele errou os gols, tudo bem, o jogador disse que ele errou o gol e por isso ficou brabo e o Renato também está com essa versão. Mas enfim, está aqui as duas versões, a repórter da Sport TV já se pronunciou pra alguns colegas em particular, dizendo, olha, eu dei as duas versões, eu vi o fato, vi que ele tocou um colete no chão e uma garrafa d'água no chão brabo e depois entrevistei ele, ele disse, e a gente também já falou aqui no canal sobre isso, tá? Só que aí o negócio segue. O Renato, porque o César Fabris ficou bem incomodado, o Renato nesse momento está falando pro Picão, o César Fabris ficou incomodado com a situação e aí tenta falar com o Renato. Deixa eu esperar vocês três horas, ah, tem que pegar o voo, tem que ir embora, tem hotel, vai ser problema de vocês. Se não querem respeito, respeitem a gente também. Estou te pedindo desculpas então aqui no ar também. Estou pedindo desculpas, eu errei, eu pensei que a primeira pergunta tinha sido sua nesse comentário aí. Ah, já te pedi desculpas. Eu estou reconhecendo o meu erro. Não, ele não vai, o torcedor não vai te atacar, ele não vai. Você não foi culpado, pronto, eu estou te pedindo desculpas. A imagem está aqui. E o Renato olha pra câmera e diz assim, a imagem está aqui, eu estou pedindo desculpas. E tem que pedir desculpas, o Renato errou com o César Fabris. Primeiro, por insinuar que ele estivesse fazendo um serviço que as escusas. Eu, não é a minha linha de trabalho, mas não há absolutamente nada que impeça ele fazer isso. Ele compõe o salário dele com outras atividades. Enfim, cada um sabe o que é melhor e ele não faz nada escondido. Tanto é que eu citei exemplos aqui, a assessoria do presidente Guerra na campanha foi dele. E o César Fabris hoje é um dos caras que mais critica a gestão do presidente Guerra na Rádio Imortal. E o Renato descredibilizou toda a situação quando ele erra o repórter. Aí foi um erro do staff dele, de quem assessora ele. Eu não sei quem que do vestiário ajudou fora dele, não faço ideia. Mas que é um erro, não estou nem falando nenhuma loucura, porque o próprio Renato admitiu que ele rachou. Enfim, fica aqui a gafe cometida na entrevista coletiva que o Grêmio cortou, tentou esconder no seu canal oficial. Mas a gente tem a prova e tem que mostrar para o torcedor que isso está acontecendo. Eu mantenho aquela minha velha máxima. É aquela velha situação para tentar estar na zona do rebaixamento e tal, que eu não acho que vai ser rebaixado, meio óbvio. Mas não é estar numa situação, então crie um discurso desse tipo. E aí? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.